E aí pessoal, neste vídeo eu vou estar falando como está o grau atualmente, no meu ponto de vista, certo? Eu vou começar falando sobre as bases, o grau ele possui o oeste, tá ligado? Quando eu falo isso é o oeste, vai que chega alguém do nada, sei lá, tem gente para tudo. Mas vamos voltando aqui ao assunto, tem cinco bases, das cinco, quatro é do cavite, tá ligado? Não é assim, digamos, do cavite, mas estão interligadas, são da mesma família, tá entendendo? E é 80% do mapa que eles têm, os 20% é da Piscitio, que é do Kiza. E isso é ruim, é bom, é o quê? É ruim, tá ligado? Não para mim, ou para... É, para mim não é, tá ligado? Mas é para outras pessoas, por conta que se eles quiserem recompensas de gangue, eles vão ter que se aliar ao cavite, tá ligado? Vai ter que ajudar ele, ou então não ganha. Por conta que se você for criar sua própria gangue, ou for, digamos, ajudar algum cara e etc, você não vai conseguir, tá ligado? Ou o cara não vai conseguir sua gangue, por conta... Por conta que são quatro contra um, tá ligado? Aí para... Pode ganhar, tem chance de ganhar, se fazer o quê? Se aliar com outras gangues. No caso da Piscitio, aí procura outra pessoa que também quer base. E é isso aí, só que os caras não raciocinam, tá ligado? Os caras não conseguem raciocinar isso. Ou então é porque não tem mesmo com quem se aliar. As pessoas desistem e tal. Aí é esta maneira, porque se você for só uma gangue, vai vir as outras e expulsar você, já era, tá ligado? Aí, como isso começou, de quem é o problema? É dos administradores, é de quem? O problema é dos próprios jogadores, tá ligado? Que foram idiotas, por conta que o Cavite, ele era uma pessoa normal, igual eu, ou qualquer um, tal. E ele, com as idiotices dele, ele conseguiu ganhar a galera, tá ligado? É como se, peraí, é como se o Tiririca tivesse ganhado para presidente, tá ligado? É a mesma coisa. É, deixa eu mover aqui. É como se o Tiririca tivesse ganhado para presidente. Aí, como é? Atualmente, a galera está toda reclamando disso, tá ligado? Os próprios que ajudaram ele a crescer, eles estão achando ruim, tá ligado? E aí, é engraçado isso, tá ligado? Muito engraçado. É... Deixa eu ver aqui mais o que dizer. Sabe o... As leis do Grau, tá ligado? O Grau, ele tem as leis dele, se você não sabe. O... Como é? Como é que eu posso dizer aqui a vocês? O Grau, ele tem as leis, só que as leis não se aplicam para todas as pessoas. Por exemplo, sabe o meu acessório? Ele, primeiramente, tinha sido inspirado no acessório do SPA, que é com vitórias de SPA e de Kios. Tinha sido inspirado nele, só aquele colete com as balas, tá entendendo? Aí, tinha sido inspirado. Aí, não foi aceito, tá ligado? Mas, se você for olhar atualmente, tem a gangue aí, que é do... Eu não sei qual é a gangue. É uma que tem o chapéu da gangue é laranja, e o acessório é laranja. Também, a da Vence. Pronto, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A da Vence. Foi inspirado nele, e foi aceito, tá ligado? Ou seja, as leis não estão se aplicando para todo mundo. Eu acho que ele aqui deve estar usando. Não está. Quem é que pode estar usando o acessório? É, não vou perder tempo com isso, mas o acessório foi inspirado no acessório lá do SPA, tá ligado? E, assim, foi removido, não foi, continua aí, foi aceito e tal, pelos administradores. E é isso, não tem o que fazer, tá ligado? Aí, as leis só se aplicam para alguns e outros não. Por exemplo, um exemplo bom é o do Atlântico, creio que é Atlântico, não, Atlântico não, é Manifeste. A gangue Manifeste tem a montaria, que era um dinossauro, tá ligado? E foi removido. Simplesmente removeram. Deixa eu procurar aqui o ex. Ah, não, esse não está aqui na Manifeste. Qual a gangue aqui? Eu acho que é aqui. Olha aqui, ó. O grau, a administração, delete, a montaria da gangue e etc. E é isso aí. Não vou ler para o completo. Aí, ele cita aqui o escudo. O escudo que até hoje todo mundo aqui espera. Foi quando que eles prometeram, já faz, sei lá, três, dois meses, tá ligado? E nada desse escudo. E é isso aí, tá ligado? É esse o problema do grau. É como ele está atualmente. E a pessoa perde a vontade de jogar. Enfim, espero que tenha entendido o meu ponto de vista. É lógico que tem vários outros problemas. Só que, creio que os principais são esses, tá ligado? Para mim, mas existem outros. Como eventos e etc. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.